Olá meus amigos, vamos agora aprender a fazer uma canjica maravilhosa, tá bem friozinho, vai cair muito bem Vem comigo gente, vou ensinar passo a passo Vamos fazer uma canjica gostosa? Vamos? Vamos fazer uma canjica gostosa? Vamos? Então nós vamos precisar de 500 gramas de canjica de milho, 100 gramas de coco ralado, canela em casca, canela da índia Uma lata de leite condensado, 1 litro de leite de barra e 100 gramas de amendoim torrado Amendoim aqui, eu comprei ele, torrei e mohi, tá gente? E tem, coloquei no canal, tá? Passo a passo, quem quiser aprender é só procurar lá como torrar, moer amendoim e vocês vão achar Aí na panela de pressão o que eu fiz? Coloquei a canjica lavada e 4 pauzinhos assim ó, da canela E agora eu vou colocar um pouco de cravo de acordo com o gosto de vocês, tá? Vou botar um tantinho assim Agora eu acrescentei água, tá vendo que eu coloquei aqui a quantidade? Duas vezes a quantidade da altura do milho de água Acabei de desligar o fogo, tá vendo? Secou bem a água, 45 minutos que eu deixei Aí você pega um grãozinho, morde, se ficar molinho, ele já tá no ponto de colocar o restante dos ingredientes Agora eu vou acrescentar 1 litro de leite Vou acrescentar o coco, o saquinho do coco Isso pra quem gosta de coco, quem não gosta não precisa botar coco Vou acrescentar o leite condensado Pra quem gosta bem doce, pode colocar duas latas Eu só coloco uma pra não ficar muito doce Quem não quer colocar duas latas de leite condensado, também pode botar uma lata só E depois vai acrescentando açúcar aos pouquinhos pra chegar no seu ponto Aqui meus amigos, eu vou jogar agora o amendoim Mas quem não gosta de amendoim, pode deixar ela totalmente sem amendoim Ou acrescentar bem pouquinho amendoim Pra quem não pode comer amendoim, não precisa colocar Mas um gostoso, delicioso mesmo é com o amendoim Prontinho meus amigos, agora é só apagar Olha só, deixei ferver, deu uma metidinha pra não grudar E tá prontinho Olha que delícia Olha, cremoso, tá vendo? Olha, uma dica, quando estiver esfriando Se endurecer um pouquinho, põe um pouquinho mais de leite, tá? E acrescenta o açúcar que vocês quiserem Ou mais um pouquinho de leite condensado Olha isso Hum Delicious Canjica já pronta Minha netinha só tem nove meses Está querendo comer, ela fazendo pirraça Mas não pode, vou dar outra coisinha pra ela Ô meu amor Senta aqui O avô vai te dar outra coisa gostosa, tá? Gente, ó Não esquece de se inscrever no meu canal Deixar o like Compartilhar isso aí, tá gente? Fique com Deus Até o próximo vídeo Deixa eu comer aqui pro pessoal ver Que tá uma delícia Olha como é que eu sou glosa, hein? Muito bom o corpo Ô gente, que pecado